Música 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 5 anos nessa estrada Youtube é tudo um sucesso É que vão existir wannabe na estrada Vou dar um jeito, deixa de ser uma luta Isso já dirou batalha Estou registrando efeito de muita weed Outros estão no fim mas eu ainda Estou no meu caminho, cara pra todos Ani me fala que ainda estou aqui Não desisti, ainda Tô me exibindo. Chora ma liga Tyler, ma que eu sou seven twin Sempre estamos juntos, não precisamos Dessas queens. Lá a base, eu estou Fresha, minha mami no meu peito Faço todo o day, o que tu fazes Eu mexia, essas bebis que Mãe, eu não sou mulei Nós não escutamos vossos beats De manes, dois clique Ainda apertado nesse game Sou muito gostoso Pero não tá na minha ex Oh 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 5 anos não são poucos Go go, o esforço não é pouco No, no Eu sou o Superstar Eu sou o Superstar Eu sou o Superstar Muito Pelitino Fiquei tipo Michael Jackson Cinco alunos nessa estrada Eu tô perto do sucesso Sei que vão existir wanna be Neste é vou dar um jeito Deixou de ser uma luta E isso já tirou batalha Todos dizem andui Efeito de um entaui Outros tão no fim Mas eu ainda to no meu caminho Nada pra todos os anime Falar que ainda to aqui Não vão desistir Ainda quero me exibir O som é o Sincer É boa 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 Éufen É boa é boa É boa É boa A CIDADE NO BRASIL